Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe Meus amigos, hoje eu trago para vocês um Seiko da linha 5 Sports e já de antemão, pergunto para vocês como eu acredito que praticamente todo mundo já teve ou tem algum Seiko na sua coleção pergunto, você tem algum na sua coleção? Qual que é o modelo atual? deixa aí nos comentários ou caso você já teve, deixa também qual o modelo que você teve da Seiko na sua coleção, deixa aí nos comentários e outra pergunta, eu também fico me perguntando e gostaria da opinião de vocês o que vocês acham dessas edições limitadas da Seiko? porque são tantas, a Seiko faz tantas edições limitadas que eu confesso que eu não sei o que pensar, porque quando você faz muita edição limitada parece que nada é edição limitada então, o que vocês acham? Qual a sua opinião? você acha válido essas várias edições limitadas? inclusive de qualquer coisa? ou não? você também não acha válido? você acha que prejudica a marca? deixa aí nos comentários lembrando que a partir do próximo vídeo eu começo a fazer aquele quiz valendo prêmios a partir de fevereiro belezinha? e antes de conhecermos este modelo aqui se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão se possível, deixar o seu like que ajuda muito o canal a crescer eu agradeço do fundo do coração lembrando que as especificações bem como o link para compra e encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja link na descrição, vamos lá então essa aqui é uma caixa especial porque é uma edição limitada então é uma caixa diferenciada bem grande deixa eu ver se vai sair facilmente aqui vamos ver saiu aqui embaixo meus amigos já tem o livretinho tudo certinho a documentação do relógio e ele vem nessa caixinha aqui com as suas inscrições em japonês caixinha toda diferenciada aqui meus amigos na parte interna da tampa ele também vem com algumas especificações já do relógio mas eu vou revisar isso com vocês agora durante o vídeo ok? mas já vem aqui então facilita bastante tirar aqui ó, vem um chaveirinho também dentro da caixa ó, bem bacana deixa eu aproximar aqui um pouquinho aqui pra vocês ó um chaveirinho e o relógio em si lembrando, tá pessoal assim, aqueles até que não sabem esse aqui é daquele Seiko 5 Sports dessa parceria Honda Super Cub tá? Super Cub é uma motinha da Honda é uma muito famosa essa motinha da Honda que já completou 65 anos da sua criação e por isso que teve essa parceria com a Seiko onde se eu não me engano esse aqui já é o terceiro modelo da linha Super Cub então essa parceria Seiko e Honda homenageando a Super Cub né? a motoquinha lá da Honda beleza? então vamos aqui rapidinho ó, dar uma olhada mais distante deixa eu só tirar essa caixa aqui uma olhadinha mais distante aqui no relógio agora vamos aproximar e vamos lá meus amigos esse aqui trata-se do Seiko 5 Sports Honda Racing Super Cub Limited Edition relógio automático modelo dele é o SRPK 37 K1 tá? inclusive vamos ver se consta é esse aqui mesmo ó SRPK 37 K1 então iniciando pela pulseira pulseira nylon com 22 milímetros de largura ó toda na cor azul né? um azul um pouco mais BB e outro azul mais azul marinho azul mais escuro com a inscrição aqui né? Super Cub deixa eu colocar mais distante pra vocês verem fecho fivela assinado seco de aço inoxidável parte interna aqui da pulseira pulseira nato normal como eu já mencionei 22 milímetros de largura 22 milímetros no seu encaixe partimos agora para a caixa este relógio possui 42,5 de caixa sem a coroa e 44,5 com a coroa tá pessoal? já fiz as medições desse relógio ele possui 46 milímetros lug to lug 46 milímetros do garra-garra e é um relógio com 13.4 milímetros de espessura caixa toda em aço inoxidável predominantemente de aço polido ó né? muito brilho no relógio olha aqui pessoal na coroa vem a a asinha né? símbolo da ronda então ó símbolozinho da ronda na coroa o bezel na cor azul de alumínio giratório 120 cliques opa tava fora do foco aqui pronto então bezel de alumínio giratório é cristal é um cristal hardlex o mostrador né? também nesses tons azul seguindo inclusive o desenho né? você vê que segue o desenho as linhas da pulseira também entram ali no mostrador há um detalhe ali às 11 e a 1 hora né? na verdade aqui é entre a 11 e a 1 hora né? que é pra parece que é uma inspiração no farol das motinhas das rondas supercâmbio bem interessante ele possui também indicador de data na posição das 3 horas né? day date dia da semana e dia do mês é um relógio resistente a 100 metros de profundidade mas não possui a coroa rosqueada e trata-se de um relógio automático cujo mecanismo é um famoso né? Seiko calibre 4R36 de 24 joias 24 robins e 41 horas de reserva de marcha vamos olhar agora o caseback o que a gente conseguir olhar do caseback na verdade mas acho que vai dar pra ver bem deixa eu virar aqui com esse plástico aqui vai ser difícil deixa eu ver se eu consigo tirar pessoal porque aqui é tudo quem sabe faz ao vivo e deu pronto consegui então aqui ó o Seiko a inscrição ali em japonês a motoquinha ali no meio tá dando pra ver bem né? é assim acho que chocou bem e pessoal trata-se de uma edição limitada ó de 7.500 peças ok? então o relógio vem de edição limitada 7.500 peças só mostrar aqui mais uma vez ele é um pouco mais distante em toda a sua extensão pra vocês verem e vamos ver agora como ele fica no escuro dois segundos e já volto já tá falhando aqui mas deu certo bem interessante né pessoal a iluminação toda na cor verde com aqueles dois faróis ali né já na cor uma cor diferente na cor amarela ponteiro de segundos iluminado né deixa eu só colocar agora aqui uma iluminaçãozinha direta lateral e por fim vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio e aqui é sempre é sempre difícil mas consegui aí e aí Amém. Bom pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado, usem seus relógios sem moderação com muita saúde, se gostou, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, um grande abraço a todos os amantes da Relojoaria e fiquem com Deus.